Vamos falar um pouquinho de videoclipe, que é uma parada que eu gosto bastante. Você já trabalhou com videoclipes também? Acho que foi o que eu mais fiz na minha vida, meu videoclipe. Quantos mais ou menos? Cara, entre arte e figurino, acho que eu já fiz mais de 200. 200 videoclipes aí. Ah, cara, é videoclipe pra caramba. É muito videoclipe. Quais foram, assim, cita alguns cases que te marcaram bastante, que o trabalho ficou bastante bacana, ou um que tem uma história curiosa. Eu tenho um favorito. Eu tenho um favorito de todos, que é um do Lagoon com a Isa, será? Porque ele é faroeste. É. Então, ele junta dramaturgia também, sabe? Sim, cara. Eu entendo. Tipo, uma parada meio externa, assim. Como é que isso se traduziu? Eu não vi esse videoclipe, eu confesso. Mas com certeza eu vou ver. Como é que foi? E esse tem uma história curiosa. Vai. Ele foi um pouquinho antes da pandemia e a gente... Eu ia vestir os meninos da banda, eram cinco meninos. Dois looks pra cada e a gente tinha mais dez caras de figuração. Aí a gente fez uma prova de figurino no hotel deles, do dia pra noite. Eu não tava satisfeita com o resultado. E a gente não tinha muito tempo. Ia gravar no dia seguinte. São Paulo teve uma chuva torrencial. Nesse dia? Nesse dia. E travou o caminho pra locação. Teve que remarcar o clipe. E aí remarcou pra um mês depois. E aí eu tive um mês pra falar assim... Não, o que eu vou mudar aqui? Como que eu vou modernizar? Como que não vai ficar estereotipado demais? Porque isso é a coisa de você fazer com o artista. Porque você vai fazer uma coisa de época... Mas não é uma série de época que você precisa ter uma verossimilância com a época e tal. Não. É um artista. Então ele tem que estar diferente da figuração. E são essas nuances que eu acho mais legais, sabe? Esse é o meu xodózinho, acho. E o que mais? Tem alguns outros que têm um resultado num trabalho que você fala... Nossa, ficou bacana pra caramba. Tem um figurino também que foi gravado aqui em Magic. Foi da Lara Silva. Que eu amo esse figurino. Que a gente fez uma bota em camadas. E eu construí muito com o Rafa. Assim, fazendo os cenários virtuais terem a ver com a roupa. Então foi muita troca. Esse é um dos figurinos que eu gosto muito de ter feito. Foi da Lara com o Zack? Isso. Foi isso mesmo, né? Foi gravado em cromo ou em tela de LED? Você lembra? Eu acho que os dois. Os dois, né? Mas não tenho certeza. Tem essa possibilidade de mesclar tecnologias, de fazer videoclipes de formas muito doidas. E foi gravado aqui no estúdio da Emagic, nesse mesmo estúdio aqui em que a gente está. Esse eu vi e ficou maravilhoso. E aí E aí